Fala galera, quem tá falando aqui é o Alexandre com mais um vídeo pro canal Hoje eu vim mostrar pra vocês como usar essa armadilha aqui que eu fiz É uma armadilha que eu fiz com garrafa plástica de 5 litros Eu fiz um vídeo também ensinando como fazer Dependendo da aceitação de vocês, se vocês gostarem desse quadro que eu tô tentando trazer aqui pro canal Se vocês acharem bacana, eu vou mostrar inclusive como que eu fiz Ficou bacana pra caramba, amarrei essa corda aqui pra eu poder puxar E eu vou colocar nesse curso d'água aqui Tá bem rasinho, mas é num lugar muito afastado, na zona rural mesmo Então deve ter coisa boa aqui, vamos ver o que a gente pega, tá bom? Não sei o que a gente pode pegar aqui, não sei se tem bagre, lambari, caranguejo Mas vou fazer um desafio pra você que ainda não se inscreveu no canal e tá vendo esse vídeo, tá bom? Se eu pegar alguma coisa aqui, eu te desafio a se inscrever no canal, tá bom? Pra cada coisa que eu pegar aqui vai ser uma ação Se eu pegar um peixe ou um caranguejo, você se inscreve no canal Se eu pegar dois peixes ou dois caranguejos, você se inscreve no canal e ainda deixa o seu like no vídeo, beleza? Então vamos botar ali pra gente ver o que a gente vai pegar, beleza? Tchau, tchau! Então pessoal, olha só, aqui vamos ver como que arma, né? Aqui eu tenho a armadilha que eu fiz Eu peguei pão Vou jogar pão aqui dentro O mais esfarelado possível Ó Pra ver o que a gente pega Vou jogar bastante aqui E vou botar ali embaixo Coloquei uma corda pra que eu possa puxar E vamos lá Vamos ver como é que vai ficar Espera aí Dá licença Olha lá A ideia É jogar ali Espera aí E tem que deixar Ela afundar Ó Vou colocar aqui e já volto Fala galera Então, voltei ó Pra ver como tá a armadilha Cheguei agora Eu deixei a armadilha aqui mais ou menos uma hora e meia Fui pra outro lugar Gravei um vídeo lá de Pesca de peneira E gravei alguns vídeos com vara de bambu também Eu vou descer lá pra ver Se peguei alguma coisa Espera aí Vamos lá Espera aí Vamos lá Descer Aí Maurício, cuidado com o espinho aqui Quanto o espinho É Vamos lá Vamos lá Eita O que é que Maurício segura aqui pra mim Pra eu puxar aqui Eu tenho que puxar rápido Se tiver dentro da Da armadilha ali Ele pode sair na hora que eu puxar Fica segurando aí Vamos ver se pegou alguma coisa aqui Puxa rápido Puta que pariu Me persegue mesmo Peguei dois caranguejos Tá bom né Pelo menos Aí pessoal A armadilha funcionou Mas eu peguei dois caranguejos Em vez de peixe Funciona né Vou em outro lugar agora Ver se eu consigo pegar Pegar peixe Pô cara Tá cheio de caranguejos Lá embaixo também tem Porque o celular não dá pra ver Pô cara Eu vi uns peixes tão bonitos aqui Vermelho Cara Tô quase passando a peneira ali Aí pessoal Eu vou mostrar ali em cima Como que tá o Os bichos Aí pessoal A armadilha tá aqui E eu peguei como De costume já Dois caranguejos Esse Fica calma aí bicho Pera aí Deixa eu pegar de um jeito Que não me machuque Aí ó A armadilha que eu peguei Esse caranguejo É diferente daqueles outros Que eu peguei Porque ele é mais escuro Olha que legal Aí Peguei dois Dois caranguejos Bacana né Então pessoal A armadilha funcionou Ó Vou soltá-los Então Olha Aí pessoal Armadilha Dois caranguejos Vou soltar ali ó Toma ali pra soltar Agora já aprendi A pegar um pouco melhor Pego na pinça Então pessoal Vou soltar aqui os bichos Quero pedir aí pra você Que gostou Da armadilha Dessa vez pegando caranguejo Ficou uma hora e meia Mais ou menos a armadilha ali Eu vou pedir pra você aí Se gosta Dessas Pescaria Dessas capturas Em lugares Afastados assim Na roça Em córrego Qualquer curso de água Vou pedir pra você Se inscrever no canal Deixar o seu like aí Pra ajudar a gente Beleza? Ó Vou soltar o bicho Aqui A gente sempre solta Nem sempre né Tem vezes que a gente leva pro aquário Mas é isso aí galera Quero pedir pra você aí ó Se inscrever no canal Deixar o seu joinha E Bom dia Boa tarde Boa noite Dependendo da hora você tá vendo Tchau, tchau